Bota teu baralho pra mim, cigana, e lê a minha mão também. Bota teu baralho pra mim, cigana, e lê a minha mão também. Desvenda minha sina para o maranhão inteiro, mas no contexto de todas só não revela meu segredo. Deixa o contrário, invejoso padecer. Se não é candidato, não tem como me vencer. E a vida é assim, manda quem pode obter, se quem tem juízo, mas tem que saber jogar pra competir junto comigo. E a vida é assim, manda quem pode obter, se quem tem juízo, mas tem que saber jogar pra competir junto comigo. E a vida é assim, manda quem pode obter, se quem tem juízo, mas tem que saber jogar pra competir junto comigo. E a vida é assim, manda quem pode obter, se quem tem juízo, mas tem que saber jogar pra competir junto comigo. E a vida é assim, manda quem pode obter, se quem tem juízo, mas tem que saber jogar pra competir junto comigo. E a vida é assim, manda quem pode obter, se quem tem juízo, mas tem que saber jogar pra competir junto comigo. E a vida é assim, manda quem faz parte com m fucker da competir junto comigo. E a vida é assim, manda quem pode obter, se quem tem juízo, mas tem que saber jogar pra competir junto comigo. Deixa contrário, invejoso padecei Se não entendo idade, não tem como me vencer E a vida é ele Quando é que for, me apetece, me tem juízo Mas tem que saber jogar, pra competir junto comigo E a vida é ele, assim Quando é que for, me apetece, me tem juízo Mas tem que saber jogar, pra competir junto comigo Mas tem que saber jogar, pra competir junto comigo Mas tem que saber jogar, pra competir junto comigo Mas tem que saber jogar, pra competir junto comigo